Se inscreva, curta e deixe um comentário. The King of Fighters! Toda Select! 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 O que é isso? Não! O que é isso? O que é isso? Não! 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 Isso! Não! 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 Fogo! Optimizer! Fogo! Qual é isso? Quale é isso? Rápida! Aplausos Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se você gosta do nosso trabalho, agora você pode contribuir para nos ajudar a manter vivo este canal. Basta doar o valor que quiser por meio do Pix.